A publicação da retomada do processo de venda da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, aqui em Três Lagoas, a UFN3, para o governo do estado é considerada uma grande vitória, viu gente? Primeiro, pela continuidade do projeto e garantia do término da obra e completa, sem desvio da sua configuração inicial e ainda pela obrigatoriedade do uso do gás natural na manutenção de contratos por parte do fornecimento da Petrobras. A avaliação foi feita pelo secretário estadual de desenvolvimento econômico, o Jaime Verruck. A Petrobras publicou nesta semana, novamente, o chamado teaser, que é o edital de venda da unidade de fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas, a nossa UFN3. Como todos sabem, nós tivemos aí um destrato com a Acron, em função da Acron não ter estabelecido a construção da fábrica a continuidade. O governador Reinaldo Azambuja e eu, juntamente com a deputada Tereza, estivemos na Petrobras solicitando agilidade nesse processo de publicação do novo teaser. E isso aconteceu durante a semana, onde a Petrobras publicou um novo edital de venda. Então, a partir desse momento, qualquer empresa interessada poderá se apresentar a Petrobras para fazer a aquisição. E o importante, o término da obra. Ficou estabelecido no edital que somente empresas que têm interesse em terminar a obra e operar a fábrica poderão participar. Isso é muito importante. Um outro ponto extremamente importante que foi solicitado, que foi incorporado no edital, é o fornecimento do gás. A Petrobras fornecerá o gás, se assim a empresa compradora desejar, ou ela poderá também ir para o mercado livre. Mas fica, dessa forma, a garantia do gás natural. Isso é uma questão extremamente importante, porque as fases anteriores nós tivemos o destrato em função dessa preocupação do risco da não existência do gás. Lembrando que a EFRI 3 tem um potencial de representar 20% do mercado de nitrogenados no país. Então, vejam a importância dentro do plano estratégico de fertilizantes do Brasil de nós aumentarmos a produção, principalmente nessa crise. Então, nós acreditamos que até o final do ano nós tenhamos um novo comprador. Aqui no governo do estado nós atendemos duas empresas interessadas. E no próximo ano, assim que se fizer o contrato, o início das obras. Então, foi uma vitória para Mato Grosso do Sul, da continuidade desse processo, uma parceria entre o governo do estado e a Petrobras. Mato Grosso do Sul, 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 Obrigado.